Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E como você tá? Fala pro tio. Tá tudo bem com você? Tá beleza? Tudo tranquilo? Então você tá preparado pra aula de hoje, é? Tá preparado? Certeza? Então olha só, já marca a presença na aula, tá? Você sabe como marca, né? Como que marca? Você vai compartilhar a nossa aula, isso aí. Curtir a nossa aula e escrever o seu nome nos comentários. Mas tio, por que que é isso tudo? Pro tio ter certeza que você tá aí. Compartilhou a aula, curtiu, escreveu o seu nome nos comentários. Já fez isso aí? Tá beleza então? Então agora, pega o seu caderno, lápis e borracha, Porque hoje, hoje tem aula, sim. Meu pequeno e minha pequena, vocês estão de parabéns. O tio ter recebido as atividades da cartilha, ó. Vocês estão indo muito bem. Continua assim, tá? Ó, não deixa de fazer em nenhum momento, tá? Então olha só, quando eu terminar a aula de hoje, você vai fazer a atividade qual aula? Da cartilha de alfabetização e letramento, as atividades que não tiverem feitas, que algumas vocês já fizeram, da página 99 a 55. Já tem bastante feita que o tio já pediu, tá? Então só as que não tiverem feita, da 99 a 155. E na página de caligrafia, da 56 a 57, que não tiver feita. Tá bom então? O tio ouviu dizer aí que alguém não tem a cartilha do nosso aula? Poxa. Papai, mamãe, chega aí. Mãezinha, paizinho, vovozinho, vovozinho. Quem tá aí com o meu pequeno? Eu não preciso falar o quanto é importante ele ter essa cartilha, né? Então olha só, você gosta dele? Você gosta do meu príncipe, da minha princesa que tá aí com você? Então olha só, não deixa ele sem a cartilha não, tá? Pra ele poder cada vez melhorar o desempenho dele. Então se ele ainda não tem a cartilha, o WhatsApp do tio tá aí. É só pedir. O tio vai explicar como adquirir, tá bom? Então vamos lá. E o que que você vai aprender na aula de hoje? Você já sabe ler, não sabe? Então você já sabe. Lê pro tio aí. Não, o tio te ajuda. Então olha só. Hoje a gente vai ter o leitura das palavras. E isso aí. Vai ter o qual é a palavra certa, o complete a frase e leitura do texto. Então vamos lá. Leitura das palavras. Qual é a palavra certa, o complete a frase e leitura do texto. Tá beleza? Então tá, hein? Atenção. Por que atenção? Você já sabe. Essa aula é aula de leitura. Você tá aí porque você já sabe ler. Alguém chegou aqui agora? Calma. Calma, não se assusta. Tá? Como essa é a aula de leitura, o que que o tio recomenda? Volta lá, assista as outras aulas, aonde o tio explica as formações das sílabas. Pra você conhecer e depois você vem pra cá pra ler sozinho pro tio. Tá? Mas se você já assistiu, continua aí e vamos mandar bem. Não vamos? Vamos dar uma relembrada no som? Então vamos lá. O V com R. Você já sabe o som, não sabe? V lá, vrê, vré, vri, vrô, vró, vru e vrão. Beleza. Agora V com L. Deixa eu explicar uma coisa aqui depois, tá? V lá, blê, vlé, blí, blô, vló e blu e vlão. Olha lá, língua, vai lá no sal da boca. Fica bem complicado. O tio explicou aqui o V com L. É um pouco difícil de falar? É. Mas o tio vai te dar uma dica. Você pode pesquisar aí, ó, na internet, no livro, aonde for. Você vai encontrar poucas palavras com o V com L. Então, fica tranquilo. É bom saber. Tem que saber pra quando você ver, conseguir ler. Mas o tio até deixou marcado aqui, ó. A principal aqui que você tem que saber é o blá. Tá? O restante, tranquilo. O tio vai mostrar aqui e você vai ler com o tio algumas palavras. Tá bom? Então vamos lá. Lê essa palavra pro tio. Que palavra é essa? Isso aí. Palavrão. O que você não deve falar. Não. Palavrão. Como que o tio vai explicar? A palavra, a palavrão, você pode. Os outros palavrões você não pode. Tá bom? E essa? Lê pro tio. Isso aí. Livraria. Livraria. E essa? Isso aí. Livrão. É o quê? Um livro grande, né? E essa? Isso aí. Isso aí. Livre. Livre. Essa? Isso aí. Palavrinha. Palavrinha. Por que que o tio botou esse desenho aí? Pesquisa no Google aí que você vai descobrir quem são eles. Escreve lá no Google palavrinho. Tá? E essa? Isso aí. Palavra. 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 Isso aí. Livrinho. Livrinho. Perfeito, hein? Então, olha só. Então, olha só. E essa? Isso aí. Livramento. 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 Essa? Isso aí. Livreiro. Livreiro. Perfeito, hein? Essa? Vrum. Vrum. Você. Isso aí. E essa? Isso aí. Lavrador. Lavrador. E essa? Qual é? Vrum. 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 Praticamente vai ser a única com V com L que você vai ler aqui na aula. Isso aí, ó. Vladimir. Vladimir. Lê de novo. Isso aí. É o nome desse ator. Opa, opa, opa. Que momento é esse? Você já sabe porque você é aluno do Tio. Isso aí. Qual é a palavra correta? Você vai dizer qual a palavra que tá certa. Vamos lá. E aí? Qual a palavra que tá certa? Tem ela com R, V com R e V com L. Qual é que tá certa? Opa. Qual? Isso aí. Livraria. Show de bola. Mandando bem. E essa? Só pra embolar sua cabeça, né? Qual é que tá certa? Isso aí. Palavra. Palavra. Perfeito, hein? E agora? Qual é? Moleza, né? Então qual é a certa? Isso aí. Livrar. Livrar. Perfeito, hein? E agora? Já sabe? Então? Isso aí. Palavrão. Opa. 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 Que momento é esse da aula? Fala pro Tio. Que momento é? Isso aí. O complete a frase. Então, olha só. Sabe como funciona? Você vai dizer qual é a palavra que vai completar a frase. Por exemplo, onde tá a estrelinha, tem que ter uma palavra que tá faltando. Então, qual é? Estou como um passarinho. Qual é a palavra? Estou. Já sabe? Qual é, então? Isso aí. Estou livre. Como um passarinho. Perfeito, hein? O é um excelente ator. Qual é a palavra? Já sabe? E isso aí. O Vladimir é um excelente ator. Perfeito, hein? Vamos continuar, né? E agora? Ele falou muito o quê? Ele falou muito... Não devia falar, né? Mas ele falou muito o quê? E isso aí. Ele falou muito palavrão. Perfeito, hein? Ai. Ai, ai, ai. Que momento é esse? Leitura do texto. E como funciona? O tio vai ler o que tá de preto e você vai ler o que tá da cor de vinho. Tá? Beleza? Entendeu? Então pode começar pelo título. Isso aí. O Patinho Vladimir. Agora o tio. O Patinho, você... Saiu da casca do ovo. E depressa foi procurar o laguinho para nadar. Isso aí. Livre. E depois, bem molhadinho, saiu pela mamãe a procurar. E falando... O quê? Isso aí. Palavrão. Não podia, né? E a mamãe pata, bem nervosa, levou para o ninho e deixou... E isso aí. De castigo. Entendeu a história? Agora o tio vai ler sozinho, só para você memorizar, tá? O Patinho Vladimir. O Patinho Vladimir. O Patinho Vladimir saiu da casca do ovo. E depressa foi procurar o laguinho para nadar livre. E depois... E depois, bem molhadinho, saiu pela mamãe a procurar. E falando palavrão. E falando palavrão. Que coisa feia, hein? E a mamãe pata, nervosa, levou o pato para o ninho e deixou de castigo. E aí? Conseguiu entender? Então tá, hein? Porque agora é a tua vez. Lê o título para o tio. Isso. Agora lê o primeiro parágrafo. Segundo. Terceiro. Isso aí. Pode ler. Tio gostou? Tá lendo bem. Se você sentiu alguma dificuldade, volta. Lê com o tio. Ouve o tio lendo. Depois você tenta ler sozinho. Até você acostumar bem com as palavrinhas. Tá bom? Fácil, né? Então, ó. Se sentiu dificuldade, volta. Assiste. Treina bastante, tá? Não esquece de fazer a atividade da cartilha. Tá bom? Das duas. Dessa aqui, ó. Alfabetização e letramento. E da cartilha de caligrafia. Tá? E depois, na descrição do vídeo tem o quê? Isso aí. Atividade para baixar e imprimir para fazer. Tá bom, então? Não vai esquecer, né? Mãezinha, vovôzinho, paizinho. Quem tá aí com o meu pequeno? Não deixa sem a cartilha, tá? Não deixa ele sem a cartilha. Essa cartilha é muito importante para ele. Se ele ainda não tem, entre em contato com o tio aí, que o tio vai explicar como você vai adquirir a cartilha. Tá bom? Certo? Então tá beleza. Então, olha só. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho